Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a expressão as mentioned previously, que significa como mencionado previamente. Let's get started! Repita os termos em inglês. As I said before, like I said, let's back up to, further to my previous comments, referring to my previous argument, following my earlier example, in the not so distant past I told you, your tops. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! Until next time!